Nós precisamos conversar Mas nada do que vem comprova Que entre nós há separação Pois quando a gente se encontra Teu coração apronta e o meu articula Você na fissura e eu no desejo Te roubo um beijo, você no lampejo Procuro evitar, mas teu coração não te deixa parar É forte e eu vejo, é bem mais que o desejo Isso que a gente sente não pode acabar Mas você tem medo de voltar E tu me diz que tipo de separação é essa que a gente não pode ser Vem que não resistimos um ao outro Isso é muito louco Sendo que a bem da verdade é que Você me ama e eu te amo E a separação foi um engano Que eu estou disposto a reparar junto a você Simbora, pagode pra curtir Nós precisamos conversar sobre aquela história Que não me passa na garganta E entender não adianta Não haverá compreensão Pois o que está acontecendo entre a gente não rola E tu puxa pela memória Mas nada do que vem comprova Que entre nós há separação Pois quando a gente se encontra Teu coração apronta e o meu articula Você na fissura e eu no desejo Te roubo um beijo, vaspero no lampejo Procuro evitar, mas teu coração não te deixa parar É forte e eu vejo bem mais que o desejo Isso que a gente sente não pode acabar Mas você tem medo de voltar Então me diz que tipo de separação é essa que a gente não pode ser Vem que não resistimos um ao outro Isso é muito louco Isso é muito louco Sendo que é bem da verdade É que você me ama e eu te amo E a separação foi um engano Que eu estou disposto a reparar junto a você Então me diz que tipo de separação é essa que a gente não pode ser Vem que não resistimos um ao outro Isso é muito louco Isso é muito louco Sendo que é bem da verdade É que você me ama e eu te amo E a separação foi um engano Que eu estou disposto a reparar junto a você A bem da verdade é que você me ama e eu te amo